Esse aqui é mais um encontro transmitido pela rede TV do PT, em que nós estamos conversando com o pré-candidato a vereador Fernando Tremura, com a sua base de apoio no bairro Portal do Alto. Vamos discutir acerca dos problemas, das reivindicações, demandas do bairro, possíveis soluções e propostas. E é sempre interessante lembrar que essas discussões têm sido também, têm sido importantes para que a gente conheça melhor a realidade das demandas da cidade, mas para que a gente também aperfeiçoe o nosso programa de governo, incorporando as reivindicações e sugestões dos diversos bairros nas diversas regiões. Então, nesta discussão, nós estamos na região oeste, no bairro Portal do Alto, com moradores que também participam da base de apoio do Fernando Tremura. e eu vou imediatamente passar a palavra à Maria Silva, que fez, que organizou esse encontro, para que a gente pudesse continuar com o nosso trabalho de fazer o contato com as bases, de aperfeiçoar o nosso programa de governo e entender as estratégias também dos pré-candidatos junto às suas bases. Maria Silva, com você! Oi, boa noite, boa noite, nosso futuro prefeito, boa noite, Fernando Tremura, nosso candidato a vereador, Dona Adina e Nivaldo. Eu sou liderança local aqui do bairro Portal do Alto, na região oeste, e nós vamos começar essa live falando sobre as nossas demandas e soluções aqui para o bairro. E eu queria abrir essa live, até porque o doutor Antônio Alberto foi promotor da habitação, e dizer que os nossos principais problemas aqui, eles são justamente por causa da expansão imobiliária desordenada, sem planejamento. Nós estamos com novos bairros aqui, recentemente nós recebemos o Liliana Tenuto Rossi, depois nós recebemos o Cristo Redentor, e agora o conjunto residencial Macaúba, ele está pronto e será entregue em breve. Então, com isso, nós sofremos falta de água, a nossa infraestrutura é a mesma, nós continuamos com apenas dois postos de saúde aqui, de unidade de saúde da família, o mesmo número de vaga nas escolas e na creche. Nada foi, não aconteceu expansão. Então, eu acho que a partir disso a gente pode começar a falar dos nossos problemas aqui no bairro. Estou aqui para falar sobre a parte da saúde. Porque a nossa saúde está muito falha, e tem muitas comunidades muito perto, e a gente está se aglomerando muito nos postos. E está faltando medicamento nos postos, está chegando muito movimento de usuários nos postos. Então, a gente está precisando muito de ajuda. E também o bairro Macaúba também vai precisar do nosso posto Jamilcuri. Então, é preciso de... E como agora foi também, está com falta de medicamento nos postos, então a gente está passando muito por necessidades. E muita gente no posto, e falta de enfermeiros, atendimentos melhores para nós, que nós precisamos. Essa unidade aí, ela está localizada em que bairro? Jamilcuri. E atende mais quantos? Quantos que atende? É, quantos bairro. Ah, é muitos, é muitos. Muita gente. Porque quando eu vim mudar para cá, era melhor o atendimento. Depois aumentou muito as comunidades, então estão todo mundo indo para o mesmo bairro, mesmo posto. Então, os atendimentos estão péssimos. Inclusive, a gente está também agora utilizando a UPA do Sumarezinho, e quando tem alguma especialidade que precisa de fazer um exame qualquer assim, um raio-x, não tem. Tem que mandar para a UPA da 13 de maio, porque não tem atendente para atender as pessoas, os pacientes. Então, a gente precisa que os postos regularizem melhor para nós. Meu nome é Anivaldo, ela já deve ter falado aí. Aqui no bairro Portado Alto, eu imagino que uma das coisas que é mais interessante seria essa área que tem em frente à igreja, é uma área ali que alguém, eu não sei, me falaram há pouco tempo, eu moro aqui há 10 anos, né? Desde quando eu passei para cá, me falaram que ia ser uma praça ali. E o que eu vejo ali é lixo, os caras descartando aparelhos eletrônicos, né? Teve uma época que teve uma tentativa, já faz alguns anos, é lógico, uma tentativa de invasão no terreno. E ali seria uma ótima área para fazer, área para um lazer para a comunidade, né? Eu acho que tem um tamanho bom para isso. Só que tem muita gente em volta, está cercando, não é cercando com cerca, mas arrumando a parte dele lá e usando como uma área privada, né? Isso não pode, né? Que é uma área pública. Então, eu acho que é isso daqui, devia, pelo menos aqui para o bairro, se pensar melhor sobre essa área. O que acontece aqui não é muito diferente dos outros bairros. A gente tem um número reduzido de vaga nas escolas, unidades de saúde da família superlotadas, os profissionais se aposentam, não são repostos, e a falta de manutenção, né? A manutenção básica não tem sido dada aos bairros. Tapa buraco, catagalho, falta de iluminação, isso tudo compromete muito a segurança. Nós só não temos número de furtos e roubos elevados aqui, nós estamos com índice zero aqui, porque nós organizamos, implantamos o programa Vizinhança Solidária. Nós temos aqui na região oeste 119 grupos de Vizinhança Solidária. Então, em relação à segurança, com essa parceria que nós temos com a Polícia Militar e a Polícia Civil em menor escala, isso já foi equacionado aqui no Portal do Alto e nas remediações. Nós temos, eu não sei se você conhece, o Pico do Mirante, que é um morro enorme aqui localizado entre o Portal do Alto e o Jamil Semicure. E é uma área extensa, composto de saúde, e logo atrás nós temos uma casa de projetos, que foi uma conquista da nossa associação de moradores em parceria com a USP e a Secretaria da Saúde. E nós implantamos o projeto Música Criança, junto com o Rubens Cusomano Ricciardi, da USP, que é o coordenador e o professor responsável. E esse projeto deu muito certo, as crianças aprendem música no contraturno, e nós já estamos na quarta unidade do projeto Música Criança. Mas o Pico do Mirante é um morro que nem a manutenção é feita. Nós conseguimos parceria com a iniciativa privada, há quatro anos atrás, com uma grande empresa, uma empresa multinacional, e que nós fizemos um projeto junto com a Associação dos Arquitetos e Engenheiros, e seria um projeto grande, os alunos e os profissionais formados participariam, e quem tivesse o melhor projeto, a empresa iria dar um curso de especialização no exterior, só que foi na época do governo da Arcivera, quando nós chegamos na Casa Civil, houve um problema bastante sério e nós não conseguimos dar andamento para a urbanização do Pico do Mirante. Mas se esse pico, pelo menos, fosse urbanizado, eu acho que já supriria bastante as necessidades que nós temos aqui de área de esporte, de cultura, nós iríamos construir um ginásio ali, uma espécie de uma mini cava do bosque. Então, uma das nossas maiores reivindicações seria a urbanização do Pico do Mirante mesmo. A base da Polícia Militar, eu vejo algumas lideranças reivindicarem, mas a USP já conversou com o comando da Polícia Militar, disponibilizou uma área, então a base, que atualmente está no Ipiranga, deve vir aqui para o campus da USP. E o campus da USP termina aqui no Portal do Alto. Então, em relação à segurança, nessa área aqui, eu acho que já foi equacionado. Outra grande reivindicação seria uma administração regional. Aqui, esse governo Nogueira, ele desativou as administrações regionais, tanto do campus Elíseos, como da Vila Tibério, e Bonfim Paulista. Eu fui administradora regional no último governo petista. É muito importante, a gente descentraliza os serviços. Eu tinha projetos como o Domingo de Lazer, Choringo para os Idosos, e tudo isso foi desativado. E essa região Oeste cresceu muito com esses novos empreendimentos, então aqui carece mesmo de uma administração regional. Eu acho que se você for pensar no seu plano de governo, você deveria pensar em estar desenvolvendo esse tipo de projeto, dando, inclusive, autonomia para os administradores. Que fosse, como em São Paulo, subprefeituras, não só administração regional. Eu acho que para a gente seria fundamental. Esses pequenos serviços, catagalho, tapa-buracos, sinalização, isso aí ficaria por conta da administração regional, que diminuiria a sobrecarga das secretarias de infraestrutura, de obras, meio ambiente, etc. Isso aí não é difícil de ser feito, precisa só de vontade política. Outra reivindicação, eu acho que do Portal do Alto da região, seria a construção de ciclovias. Muitos moradores têm que usar transporte coletivo. Como a gente sabe, nessa época de pandemia, principalmente os ônibus estão lotados. E a utilização de bicicleta poderia ser um meio de transporte, não só o veículo próprio, não só o transporte coletivo, mas eu acho que o uso das bicicletas seria fundamental. Ribeirão Preto é uma cidade quente, é uma cidade que chove pouco, infelizmente, e propícia para os ciclistas. E não só uma ciclovia, um pedacinho de ciclovia, como está sendo feita na Veia do Café, e como é feito aos domingos na Mário de Biagem, sim uma ciclovia que interligasse os bairros todos de Ribeirão Preto, inclusive o centro, a parte central. Que cada vez a cidade cresce mais, a expansão aumenta mais, e os moradores aqui do Portal do Alto, para se locomoverem para o extremo da cidade, eles têm que pegar dois ônibus, um até o centro, e do centro até o bairro onde ele deseja se dirigir. Então, essas são as nossas principais reivindicações e cursos profissionalizantes, que nós temos promovido, nós promovemos já o curso de faxineira e diarista, curso de bolos, fizemos plantio de árvores aqui junto com a ONG Pau Brasil, então esses projetos nós precisaríamos trazer com apoio da administração pública. A prefeitura não tem nos apoiado, todas as iniciativas são iniciativas voluntárias, com a população local, e nós, nesse momento, nós estamos vivendo um momento de muito desemprego, muitos moradores com falta de emprego e renda, e por isso nós nos mobilizamos também para oferecer cesta básica. Eu não gosto de estar à frente de ações assistencialistas, mas nessa pandemia não teve como a gente não agendar as famílias, inclusive famílias infectadas com Covid, que estão em isolamento, e que entram em contato conosco e que estão passando uma situação de fome mesmo, de fome. São situações difíceis que nós estamos vivendo, e eu não vejo a prefeitura ter programas nesse momento que nós estamos vivendo, e que a Covid tem... Os índices da Covid estão super altos, e eu não vi a Secretaria de Assistência Social, a Senap, a nenhuma ajuda para esses moradores. Então, acaba que os moradores têm sido solidários e têm procurado ajudar os que estão nesse momento passando por dificuldade. Então, de todos esses problemas aí, o que você julga equacionado é o da segurança. Essa experiência aí, segurança solidária, comunitária, é uma experiência que deu certo, ela pode ser tomada como um modelo? É, exatamente, doutor Antônio Alberto Machado, exatamente. Nós iniciamos o programa de vizinhança solidária faz cinco anos, e no início não existia nenhum grupo, aqui nenhum grupo organizado na cidade de Ribeirão Preto. Nós procuramos um programa, achamos na Inglaterra, o programa de vizinhança solidária, trouxemos para cá, adaptamos, em parceria com a Polícia Militar, começamos um projeto piloto, aqui na minha quadra, começamos, depois nós expandimos para os bairros, adotamos a melhor prática e uma forma de estar organizando por quadras, por bairros não deu certo, por quarteirões não deu certo, e a melhor forma foi, a gente está dividindo por quadras. Essas quadras, geralmente, tem dois ou três tutores, que são as lideranças locais, e nós temos 119 grupos, e a Polícia Militar está inserida em todos esses grupos. E depois de nós implantarmos o Vida Solidária, depois de nós termos os índices de violência controlados aqui na região, nós resolvemos trabalhar com ações preventivas, porque o nosso questionamento era o seguinte, por que existe a criminalidade? O que leva um pai de família a virar um furtador, um roubador? E nós vimos que, em alguns casos, era falta de oportunidade mesmo, eram pessoas desempregadas. Então, esses cursos profissionalizantes, apesar de serem cursos amadores, a gente certifica, mas é com um certificado emitido por nós mesmos, nós percebemos que isso contribuiu também para a diminuição da criminalidade. Nós criamos também aqui na região oeste um grupo de comerciantes para incentivar o consumo local, tanto do comércio quanto de serviços. Faz dois anos que nós criamos um grupo chamado Classificados da região oeste, esse grupo tem crescido, nós temos conseguido contratar profissionais aqui no bairro mesmo, e esse consumo consciente local, eu acho que tem estimulado aqui a nossa economia local também. Primeiro, boa noite, Machado. Dizer que, para nós, é muito bom recebê-lo aqui, ter esse diálogo direto com você e dizer que nós confiamos muito em você e na sua proposta e a gente está aqui para tentar contribuir na construção desse plano de governo do Partido dos Trabalhadores. queria dizer para você o seguinte, que essa região aqui, eu, quando comecei a vir aqui, a visitar o convite da Maria Silva, quando eu vi o programa Vizinhança Solidária, eu me apaixonei pelo programa, comecei a ter participado de todas as reuniões, aqui o pessoal reúne muito, muito importante, da comunidade, inclusive com a própria polícia militar, que é uma dificuldade na maioria dos bairros, principalmente os bairros que estão mais afastados dos grandes cedos. Eu conheci esse projeto aqui, foi muito importante e ele é muito importante, tanto que eles avançaram, inclusive, com essa questão dos cursos de qualificação profissional, com a questão da cultura, da música, enfim, mas um dos maiores problemas que vivem, as comunidades que estão organizadas como essa aqui do Portão do Alto, região, porque aqui é na lateral da USP, eu trabalho na USP, então eu convivo cotidianamente com essas comunidades, eu estou praticamente sempre do outro lado da cerca, mas acompanho bem o desenvolvimento. Conheço esse espaço aqui, trabalhando na USP há 20 anos, desde quando surgiu a primeira casa e foi surgindo, a USP era uma fazenda e foi virando uma outra coisa, deixou de ser um campus rural, e aí o seguinte, uma das grandes dificuldades que a gente também tem aqui na comunidade é a dificuldade de comunicação com o governo. Às vezes, quando as propostas chegam aqui no bairro, elas já chegam de cima para baixo, nós acabamos de viver aqui agora, a questão do ecoponto, estamos vivendo ainda, a implantação de um ecoponto que a prefeitura tentou implantar sem dialogar com a comunidade, isso gerou uma polêmica muito grande, criou-se até uma comissão da Câmara para discutir, por fim, a prefeitura acabou deliberando sem ouvir o final dessa comissão da Câmara e nem da organização dos moradores daqui, acabou definindo um local por conta deles mesmos. Quer dizer, do mesmo jeito que eles começaram aqui a tentar fazer uma coisa sem diálogo, eles começaram a conversar e depois terminaram sem diálogo, o que demonstra que o governo que está aí é um governo que não está ao fim do diálogo. Então, a Maria Silva fez um relato importante, eu morei ali nos Campos Elísos, ao lado da Praça Romo Morante e acompanhei os grandes eventos que a prefeitura fazia ali quando existia a Regional dos Campos Elísos, tinha a Regional também da Vila Tibéria, mas a Regional dos Campos Elísos foi um exemplo para nós, eu cheguei a participar de atividades culturais de lazer lá na Praça Romo Morante com 800 pessoas, com mil pessoas, que tinha grupos de dança da cidade se apresentando, tinha várias apresentações culturais. Tudo isso foi muito importante e também a Maria Silva levantou uma questão que é muito importante e as lideranças que estão aqui também colocaram, que é o seguinte, a importância de descentralização da administração. Tem que descentralizar, tem que delegar e nós tivemos uma experiência muito importante, inclusive eu tive a oportunidade no governo do IPP de ser um dos coordenadores do programa Governo no Bairro, onde nós dividimos a cidade em oito regiões e a gente conseguiu fazer um trabalho muito importante, o que diferenciava o governo no bairro do orçamento participativo que era o OAP, enquanto o OAP trabalhava com obras, o governo no bairro fazia serviços, que era isso que a Maria Silva falou, que também faziam as administrações regionais ou a administração regional do Campos Elíseos e da Vila de Pérez. Então a gente, e a cidade cresceu muito, aqui por exemplo, então aqui uma dezena de bairros no entorno, mas a infraestrutura ficou mantida a mesma, então sobrecarregou o pós-saúde, sobrecarregou o abastecimento de água e sobrecarregou todos os serviços prestados pela administração pública. Então talvez, aí no nosso plano de governo, pudesse conseguir a retomada das administrações, tinha também a administração regional de Bumpim Paulista, que eu esqueci de citar aqui, a retomada das administrações seria muito importante para descentralizar o poder e democratizar o serviço público, porque os bairros mais afastados da região central ou mais afastados da zona sul, eles acabaram desprovindo dos serviços, como catagalho, catatré, que eram serviços importantes para a questão da defesa do combate à dengue, defesa da saúde pública e da prevenção. Então, todos esses alentos colocados aí, colocados aí pela... Lamentos, na verdade, todos esses lamentos colocados aí pela Maria Silvia, pela dona Dina, foi muito importante por quê? Porque esse é o pensamento da população, a população ela se sente distante do poder público. então, e nós temos um compromisso de governar e cuidar das pessoas, esse é o nosso pensamento, é cuidar das pessoas em primeiro lugar, principalmente, nós vamos assumir essa prefeitura numa crise pós-pandemia ou ainda tendo pandemia, é muito importante a gente estar com os olhos abertos para esse tipo de política pública e nós sabemos que você, no Ministério Público, também já tinha essa postura. Eu, como advogado do governo de moradia, acompanhei os seus trabalhos lá, sempre percebi o seu compromisso diferenciado das outras pessoas na questão quando era para lidar com as questões da terra, da moradia e das questões públicas. Acho que isso é uma questão fundamental para a gente fortalecer o nosso plano de governo e o vizinhança solidário tem que estar no nosso plano de governo, na minha opinião, porque é uma experiência muito boa, tem rendido frutos. Enquanto em outros bairros a criminalidade tem aumentado, aonde a gente tem vizinhança solidária, a gente percebe a redução drástica da criminalidade. Isso é muito importante. Além de aproximar o nosso diálogo com setores da segurança pública, tanto da civil como da militar. Essa experiência aqui é nova, muito bem sucedida e tem que ser colocada no nosso projeto. Eu lembrei também dos espaços, as áreas verdes destinadas às praças que os próprios moradores urbanizaram. Nós tivemos áreas aqui que foram entregues aos conjuntos habitacionais, áreas destinadas à praça e viraram um lugar de despejo, de entulho, de o resto de construção civil e de lixo doméstico e os moradores se uniram e nos sinais de semana primeiro limparam essas áreas, depois eles gamaram, conseguiram os brinquedos para as crianças, fizeram calçamento, iluminação, eles compraram os postes com dinheiro do próprio bolso através de rifa, venda de pizza e urbanizaram. Nós temos dez espaços aqui, Antônio Alberto, que eu gostaria que você visitasse de praças que foram totalmente urbanizadas pelos moradores e uma delas nós conseguimos inclusive inaugurar, o Fernando participou da inauguração, a dona Dina, uma tutora que morava em frente a essa praça, ela faleceu e nós a homenageamos dando o nome da praça, o nome dela para essa praça. É uma praça que já tem árvores grandes, já tem calçamento, os moradores fizeram lixeiras e esse tipo de ação começou em um local, os outros moradores viram que teve um resultado bastante positivo, isso aí acabou se multiplicando. Então, eu tenho muito orgulho dos moradores da região oeste por essa união. Normalmente, a gente escuta algumas lideranças dizerem ah, o lugar onde eu moro, os moradores, meus vizinhos são egoístas, cada um cuida da sua casa, da sua calçada, aqui não acontece isso, aqui acontece justamente o contrário, tudo que a gente lança aqui, no dia seguinte a gente já tem um número de moradores bastante interessados. Eu acho que tudo isso surgiu também a partir do programa Vizinhos da Solidária, porque aproximou um vizinho do outro. a vida que as famílias têm nos dias de hoje é trabalhando a semana inteira, as crianças na escola em período integral, chegam, dormem, final de semana se dedicam a faxina e acabou. E a partir do programa Vizinhos da Solidária houve uma aproximação dessa comunidade e nós realizamos aqui reuniões mensais e durante a semana reuniões de implantação de novos grupos do Vizinhos da Solidária. Então, nós começamos aqui pensando na segurança, demos um tiro para acertar um alvo e acertamos vários alvos. Nós não imaginávamos que com esse programa e com essa aproximação e com essa visão do coletivo que a gente fosse chegar tão longe como nós chegamos aqui na região oeste. É uma comunidade fácil de ser acessada hoje em dia os grupos de WhatsApp permitem isso. É uma população que não está desacreditada na política. É uma população que sabe que a União, que com a União a gente consegue muita coisa e tem conseguido. Então, eu vim para cá por causa da minha vida profissional, eu vim para a região oeste desgostosa e hoje em dia eu não trocaria o lugar onde eu moro por nenhum outro bairro de Ribeirão Preto. O que me ocorreu uma ideia agora é quando a dona Silvia estava falando sobre a área de descarte me ocorreu uma ideia. quando eu passo na frente desses ecopontos, eu acho que isso é muito importante para a cidade, eu acho que foi uma boa iniciativa. Porém, eu fico pensando nas pessoas que moram em volta disso. Eles têm a casa desvalorizada, porque quem é que vai comprar uma casa entre aspas na frente de um lixão, né? Eu acho que poderia levar isso em consideração e fazer um programa para fechar essas áreas e talvez entregar para alguém explorar esse lixo, alguma comunidade, né? mas deixar bem mais organizado para fazer a separação, fazer o lixo, né? Fazer a parte seletiva do lixo, alguém explorar. Eu acho que aqui está ficando muito largado. Chega lá, joga, caçamba vem, coloca em cima, ficou... Agora, as pessoas mais pobres estão ficando em volta, né? Pegando as coisas que eles acham que deve pegar, mas vai estar muito desorganizado, poderia fazer um negócio mais humano, né? Fechar melhor, não acabar valorizando, prejudicando os vizinhos, né? A pessoa compra uma casa com tanto sacrifício e depois estala um lixão, entre aspas, bem na frente da casa dele. Eu acho que isso seria um bom item para o programa de governo. Anivaldo, talvez você não tenha acompanhado esse grupo dos ecopontos que nós organizamos aqui, mas eu acho que você está se referindo às caçambas sociais. As caçambas sociais, de fato, foram um erro mesmo, um erro do governo da Arsivera. Mas os ecopontos, para surpresa nossa, eles estão organizados. Nós visitamos os que já foram implantados e eles estão cercados, eles têm guarda, eles têm guarda 24 horas, têm locais de separação, ecoponto é muito diferente de caçamba social. Então, foram instalados só três ecopontos aqui na cidade. Eu gostaria que você visitasse. Eu, no começo, eu fiquei também bastante assustada, achei também que os imóveis no entorno fossem desvalorizar, lógico, ninguém quer o ecoponto do lado da sua casa. Mas se ele for localizado numa área um pouco mais afastada, eu estou, hoje, eu já acredito mais nesse projeto. Nós teremos o ecoponto 6 aqui na Avenida Teutônio Vilela, segundo a Secretaria de Planejamento. E eu conversei com as lideranças lá, vai ser, provavelmente será onde é a Casa Amarela. E eles, e eles não estão rejeitando o ecoponto nesse local. Então, existe também uma dúvida, nós não sabemos se o próximo prefeito ou prefeita se vai dar continuidade para o bom funcionamento desse ecoponto, é a nossa preocupação. Mas da forma como foi instalado e como está funcionando agora, nós temos um aqui pertinho, no Orestre Lopes Camargo, eu acho que foi o que eles implantaram um projeto que atende às nossas demandas. O que acontece na nossa cidade que precisa retornar é o catagalho, o catatreco, a preensão de animais, isso nós não temos mais. Então, esses ecopontos ficam sobrecarregados por conta disso, porque muitas pessoas não têm veículo próprio, utilitário, para levar, por exemplo, o resto de construção civil até o ecoponto. ele não tem como pagar uma picape, se ele faz uma poda em casa de árvores, ele não tem como levar e o catagalho supria isso. Então, eu acho que junto com o ecoponto, o Fernando já falou hoje, teria que, esses serviços teriam que ter continuado, tanto o catatreco quanto o catagalho, porque senão essas caçambas sociais, o ecoponto já não. Acabam tendo animais mortos, lixo doméstico, e não existe um recolhimento adequado por parte da prefeitura, mas o ecoponto, por enquanto, ele está organizado. Obrigada. Você só pode falar, mas é que eu vi uma diferença aí que eu não sabia, ecoponto de caçamba social. Esse ecoponto que a Maria Silvia falou deve ser aquilo que eu estou imaginando que deveria ser feito. Não é isso, Maria Silvia? Exatamente. Eles vieram tarde, esses ecopontos já deveriam ter sido instalados ao invés das caçambas sociais, mas o número de ecopontos programado pela prefeitura é um número pequeno. Eu acho que a gente precisava, por exemplo, de um ecoponto lá no bairro Cristo Redentor, que nós temos cerca de 30 mil moradores lá. então eu acho que o próximo prefeito poderia dar continuidade a esse projeto e implantar outros ecopontos na nossa cidade. Então, eu creio que o ideal então seria aumentar o ecoponto e acabar com as caçambas sociais, porque aí não estaria prejudicando ninguém, as pessoas que moram em frente. o ecoponto deveria ser o local onde as pessoas deveriam descartar aquilo que o sistema de coleta não recolhe, não é? Não, eu acho que são coisas diferentes. Esses serviços da prefeitura deveriam continuar, eles terminaram nesse governo do Nogueira e deveriam continuar. Agora, à medida que esses ecopontos são implantados, eles excluem as caçambas sociais. que as caçambas sociais de fato se tornaram lixão. Agora, o ecoponto não. Não, é isso que eu estou falando. Deveria aumentar o ecoponto e devagar eliminar as caçambas, porque está virando um lixão. É isso que eu acabei de falar. Então, a ideia, a proposta seria fazer um ecoponto para atender a Zona Oeste e ir eliminando caçamba social. Eu acho que seria porque as caçambas geralmente elas estão colocadas na frente da casa das pessoas. Eu não gostaria de ter uma caçamba social na frente da minha casa. Mesmo porque tem pessoas que necessitam, as pessoas pobres, vão lá e ficam o dia inteiro à espera de lixo para caçar alguma coisa. aí já fica um monte de gente que já fica infelizmente a gente acaba tendo um preconceito quanto à segurança. Infelizmente. É isso que me preocupa. Entendi. Mara Silvia, então, a ideia seria essa mesmo? Um ecoponto para atender a região Oeste e já teria até um local para ser indicado, sugerido ou não? Então, nós fizemos um estudo, os moradores aqui fizeram, nós fizemos um estudo, inclusive o Fernando Trembro nos ajudou, nós localizamos três áreas aqui adequadas que não tem vizinhança no entorno, nem na frente, nem ao lado, seria uma área próxima da USP, são duas áreas próximas à USP e uma outra área aqui no Eugênio Mendes Lopes que a Maria Helena, que é presidente da Associação de Moradores, indicou, que também é uma área mais afastada. Só que, para nossa surpresa, a Prefeitura acabou indicando uma área na Avenida Teutônio Vilela, no bairro Paivarantes, sem consultar os moradores, sem respeitar a conclusão desse trabalho na Comissão Especial de Estudos da Câmara. Então, ontem nós fomos comunicados, mas, porém, essa área aí parece que não vai existir muito conflito em relação à instalação do ecoponto nessa área aí. Essa área vai atender a região oeste, sim. Só que a região oeste cresceu muito e eu acho que futuramente a gente vai precisar dos três ecopontos aqui. É sobre o Vigilância Solidária. O que que... Qual que é o papel desempenhado pelo tutor e pela Guarda Civil? Olha, a Guarda Civil Municipal não participa. Nós já convidamos pelas reuniões mensais, eles compareceram algumas vezes, mas eles têm o efetivo muito baixo. A Mônica tem uma relação boa conosco, agora ela está afastada da Fortuna, e sempre que eu preciso da Guarda Municipal, ela nos atende, mas até de uma forma pessoal, porque existe uma boa relação nossa com a Mônica. A Mônica conhece o nosso programa que respeita, então eles acabam nos atendendo, mas de uma forma pontual. Os tutores são lideranças locais que eles organizam a primeira reunião. Normalmente um morador, que é a liderança da quadra, entra em contato com a Polícia Militar e com o Consegue Local e ele manifesta a vontade de implantar o Programa de Visita Solidária. Esse programa funciona quando a reunião é feita na própria quadra. no começo a gente fazia reunião nas escolas, reunião em algum anfiteatro, não dá certo. As pessoas têm que à noite, essas reuniões acontecem 19h30 durante a semana e eles têm que sair de casa, andar dois passos, levar o cachorro, o filho e participar da reunião. Nessa reunião os policiais militares e o Rio Consegue Oeste fazem uma palestra preventiva, mostrando como será a relação dos moradores desse tutor ou tutora local com a Polícia Militar e quais as formas de prevenção primária. É uma aulinha que eles dão e a partir daí quem participou dessa reunião entra num grupo do WhatsApp e aí esse grupo é formado. Essa relação é uma relação diária. O que tem de diferencial do Vizinhança Solidária aqui no Conselho Oeste é que não é um grupo e que quando acontece alguma ocorrência, quando eles percebem algum indivíduo suspeito, quando acontece, quando existe alguma situação de perigo que eles comunicam. Não, nossa comunicação é diária entre os 119 grupos. Os tutores têm um grupo separado e que o comandante da Polícia Militar, o capitão da área, ele está inserido nesse grupo também. Então, às vezes, acontecem algumas ocorrências que não podem ser divulgadas, que são só para consumo dos tutores e tem algumas outras, alguns outros, algumas outras acontecimentos que dão para ser compartilhados. e nesses grupos a gente acaba conversando de outras questões, as questões dos problemas da comunidade mesmo. Começou com segurança e hoje a gente expandiu de uma forma que se a gente for analisar, tudo tem a ver com segurança. Falta de iluminação provoca insegurança, um buraco provoca insegurança que os carros têm que diminuir a velocidade muitas vezes e podem sofrer um furto. uma praça mal iluminada pode comprometer mato alto pode comprometer falta de emprego e renda compromete a segurança, falta de escola, falta de cursos para as crianças no contraturno. Então, a gente chegou à conclusão que para a gente conseguir ter segurança no lugar onde a gente mora, não basta ter essa relação polícia-ladrão. A segurança é a responsabilidade da gente e não só da polícia. A polícia ela vem nos atender e vem nos socorrer, mas quem tem que promover a segurança é a comunidade junto com a comunidade e em parceria com a polícia militar e às vezes com a polícia civil na parte de investigação. Mas a nossa polícia comunitária aqui da região oeste é uma polícia parceira, uma polícia amiga. Nós não temos violência policial aqui na região oeste porque eles sabem que eles têm uma comunidade organizada com um conselho que cobra e não cobra punição. O nosso o nosso conselho aqui cobra parceria com a polícia militar. Então, essa demonização que as pessoas fazem com a polícia eu acho que é bastante equivocada e a própria polícia hoje em dia já vê a comunidade como parceira dela. Eu vivi a época da ditadura militar eu tinha medo de polícia. quando uma viatura passava eu entrava com meus filhos e falava vamos para dentro. E essa minha visão mudou completamente depois que nós que nós reativamos o Consegue aqui na região oeste. Bom, eu vi algumas queixas aí, né, com relação à saúde, escola, manutenção do bairro, praça, mas não sei se eu estou certo, mas a reivindicação mesmo mais óbvia que vocês fizeram com mais clareza era a retomada da administração regional, uma ciclovia e os ecopontos. Estou certo? Isso, e o diálogo. Administração regional, ciclovia e os ecopontos, é isso? É, eu acho que também, eu acho que esses são os pontos principais. Agora, Antônio Alberto, eu acho que o próximo prefeito deveria, eu não sei se estou com o ponto, o próximo prefeito deveria planejar melhor a vinda desses novos bairros. O que está acontecendo de mais grávida da nossa região é essa expansão imobiliária maluca sem planejamento sem infraestrutura. Eles aprovam junto com essas empreiteiras a vinda desses bairros sem antes trazer infraestrutura. Isso aí está nos prejudicando bastante aqui, está refletido na região oeste toda. Eu acho que você vê que são reivindicações importantes e a população não está só cobrando, está cobrando, tem que vir em obra, tem que ver as coisas, não, a população daqui tem cobrado a possibilidade de poder participar das decisões, de poder participar da execução dos projetos. Comunidade aqui, eu tenho participado, Machado, de várias dessas reuniões mensais, eu tive a oportunidade de participar, eu aprendi muito, estou aprendendo muito aqui nessa região e eu acho que é o que eles conseguiram desenvolver aqui, em especial na área da segurança, ela tem que ser estendida para a cidade toda e a experiência, como a própria Maria Silva, o Nivaldo colocou, a dona Adina, que é a experiência que é tão importante que refletiu nas outras áreas, pensou-se em discutir segurança, mas conseguiu se abrir uma discussão para debate de outras áreas que também fazem parte da segurança, mas às vezes alguns governos não conseguem entender como prioridade, que é a questão da qualificação profissional, a questão da democratização da decisão de discutir, eu acho que essa questão do planejamento imobiliário da cidade também é fundamental, porque senão não tem política pública que aguenta, se você constrói uma creche e traz para cá mais 10 bairros, não adiantou, você não construiu uma creche, você diminuiu a creche, se você construiu um posto de saúde e veio para cá mais 10 bairros, está faltando creche de novo, você não está avançando e tem que ter planejamento, porque é para que o bairro possa avançar, todos queremos que o bairro avance, mas avance também com a prestação de serviço, com o serviço público e com a integração da comunidade, acho que a Maria Silva foi muito feliz, o Nivaldo, a dona Adina, nos debates que eles fizeram nas colocações e o importante que aqui, a Maria Silva falou uma coisa importante, que a gente às vezes não consegue perceber, que é a vontade que a população tem de participar, a gente ouve nos outros bairros dizer assim, ah, ninguém está nem aí, a população, a população não quer saber da política, a população não quer discutir a cidade, e a gente está ouvindo aqui relatos da Maria Silva, do Donadinho, do Ivan, de que a população quer sim, quer discutir, quer participar, quer participar da política inclusive, isso é fundamental para a gente poder desenvolver essa região aqui que precisa dessa atenção especial, que tem crescido muito, mas crescido de forma desordenada. Sim, ô, Tremura, enquanto você estava apresentando os problemas, isso que você falou ficou bem claro, porque a gente ouve, todos os bairros que eu estou ouvindo e reunindo, a gente ouve os problemas relativos a, ah, eu tinha notado aqui, esqueci de perguntar para vocês, transporte, não sei se vocês são usuários do transporte coletivo, mas ele atende bem aí o bairro? Posso falar? Aham. Sobre o transporte coletivo, eu sou usuária bastante do transporte coletivo, eles não têm hora para passar, não passam no horário certo, feriado, sábado e domingo, eles tiram ônibus da linha, então quando vem, vem muito lotado de gente, um pessoal que assim, às vezes nem respeita o idoso, a gestante, o deficiente, eles não, não tem essa segurança de nada, a gente não, nós não temos essa segurança do, 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 do transporte urbano, entendi, muito ruim. Sim, pode falar. Ô, Machado, você percebe que a dona Dina estava atenta aí, ela estava ali quietinha, mas está prestando atenção. E aí eu acho que a Silvia falou uma coisa importante, a questão do modal do transporte, aqui está carente da ciclovia, para que as pessoas possam ter outra, a possibilidade de outro modal de transporte que não seja só o transporte de combustível, né? Eu acho que melhorar a questão do atendimento do transporte coletivo, regrar a questão dos orá, que as permissionárias não têm compromisso com essa questão, dos horários. Embora tenha, como tem uma fiscalização muito frágil, as permissionárias, elas abudam. Mas também da gente organizar, como a própria Maria Silva colocou, a questão da ciclovia, que é um modal de transporte, além de ser saudável, ele preserve, inclusive, o meio ambiente, não polui, essa ideia. É isso, né, Maria Silva? É isso. Agora, Antônio Alberto, quando eu falei administração regional, não é só reativar as três que já existiam. A nossa região aqui mais alta merece uma administração regional só dessa parte aqui mais alta, porque a Vila Tibério, apesar de fazer parte da região oeste, ela fica distante, ela acaba ficando mais próxima da região central. Tá? Eu entendi. Vocês reivindicam uma aí para o portal do alto e adjacências, né? De fato, a reclamação com relação aos serviços públicos básicos, educação, saúde, transporte, ela é, que vocês apresentaram, ela é, de fato, uma reivindicação mais ou menos geral. Então, essa questão, da precariedade do transporte público, da sobrecarga nas UBSs e nas escolas, eu tenho ouvido, em geral, é uma coisa que a gente já está, já pôs no programa, né? Para planejar a expansão da rede, né? Das redes, tanto de educação quanto de saúde e das linhas de ônibus. Isso é uma coisa que é um tema tema nosso aí que está debatendo, E vocês reforçam essa necessidade. Aí, uma coisa que aparece aí de diferente é essa questão da ciclovia, né? Vocês parecem ter a convicção de que esse modal, que não é da nossa cultura, deve ser incentivado, incentivado, né? Provavelmente até por razões aí geográficas que favorecem, né? E ele deve ser por muitas razões, né? Porque não libera os... Não tem emissões atmosféricas, é mais saudável, né? Para o meio ambiente, para a saúde pessoal, né? Não é barulhento, não consome combustível fóssil, é... Por todas as razões, ele é, para pelo menos pequenas viagens de até cinco quilômetros, ele é indicado e está sendo adotado no mundo todo, né? Agora, o que aparece... Então, isso é uma reivindicação que eu não tinha ouvido, tá? E a segunda é essa da administração regional, né? Por causa, muito por causa, talvez, da experiência aí da vizinhança solidária, né? Que é uma... Uma proposta para debater a cidade e intervir nas decisões, que é coisa que a gente pensa também, retomar o orçamento participativo, mas também esses governos no bairro. Isso também está no... No nosso radar, né? No nosso caminho aqui do programa. Agora, essas coisas aí, né? A comunidade discutindo, segurança, iluminação, ciclovia, e a reivindicando até um ponto de discussão e decisão aí com a administração regional, uma subprefeitura, etc. é um olhar que aponta para uma mudança de cultura política, né? Porque, justamente, dentro de todas as vertentes do nosso programa, e que é uma cultura proposta pelas administrações petistas em geral, é o enfrentamento daqueles dois problemas, que são o eixo de uma nova cultura política, que é, de um lado, a descentralização do poder, e, de outro, o fortalecimento da sociedade civil. Organização e fortalecimento da sociedade civil. Então, você descentraliza decisão e poder, e, com isso, automaticamente, você organiza e fortalece a sociedade civil. Essa é a nova cultura política que a gente tem em mente. Para enfrentar a cultura política tradicional, e que em Ribeirão Preto é muito forte, e que faz o caminho inverso, ou seja, concentração do poder, e enfraquecimento da sociedade civil, e, consequentemente, isolamento do indivíduo, favorecendo o individualismo, e não o comunitarismo, o solidarismo. Então, veja, o que vocês reivindicam, nesse sentido, é uma coisa que está de acordo com a nova cultura política, que é um desafio que vem desde o século XIX, esse diagnóstico já foi feito na França, no século XIX, é um problema da democracia, é esse, é que tem dois modelos em disputa. Tem um modelo que propõe a concentração do poder, a fragmentação e a fragilização da sociedade civil com o individualismo das pessoas, cada um cuida da sua vida, do seu problema, ninguém cuida do bairro, ou, então, uma descentralização do poder, organização da sociedade civil, e o fortalecimento dela para combater o individualismo. isso não, essa disputa, embora a gente não verbalize, é uma coisa que tem mais de 100 anos, essa disputa, isso já foi identificado no final do século XIX na França, dizendo que, olha, nos próximos 100 anos nós vamos disputar isso. Então, eu vejo que essa reivindicação vossa, já com a experiência da vizinhança solidária, da administração regional e a disposição para se organizar e debater o bairro, o que implica debater a cidade, aponta para essa mudança de cultura, que eu digo que está bem de acordo com tudo que a gente propõe de maneira transversal em todos os temas do programa de governo. Então, eu vejo aí o espaço de vocês, os bairros todos aí, em torno do Portal do Alta, da Zona Oeste, e como não são bairros antigos, etc., e alguns que virão, eu vejo como uma oportunidade importante para discutir o planejamento, para discutir a administração, para discutir as questões locais, segurança, etc., uma oportunidade importante ou até, porque não, um laboratório para a gente tocar essa nova cultura política de descentralização e fortalecimento da sociedade civil. Porque onde está consolidada a cultura antiga é possível mudar, mas é mais difícil. Ver como que aí a vizinhança solidária pegou bem. Ele anda bem, dá resultado. Se fosse em outro lugar, não sei se teria a mesma chance, o mesmo sucesso. Então, como se trata de uma região em consolidação, virão outros bairros e pode ser planejada, se esse planejamento fizer em conjunto com a participação da sociedade civil, que por conta disso se fortalece e tal, e rompe com o individualismo, então, nós estamos na direção daquele desafio de mudar a cultura política, que é uma coisa detectada já há décadas, séculos. e aqui em Ribeirão Preto, aquela cultura antiga de centralização de poder e fragmentação da sociedade civil, ela é muito forte. Todos, eu acho que tirando os governos petistas, eu não sei se vocês conseguiriam citar algum outro governo em Ribeirão que foi nessa direção, compartilhar, descentralizar poder e com isso fortalecer a sociedade civil. eu acho que, eu pelo menos não saberia citar um governo que tinha essa filosofia, propunha essa cultura política e que fez, de fato, alguma coisa nesse sentido. Então, eu termino assim, dizendo que aí a novidade para mim nas reivindicações vossas, e no diagnóstico que fazem, além das questões do serviço, isso aí precisa pôr um ecoponto, eu também acho que a, eu não gostaria de ter uma caçamba social na frente de casa, ainda mais funcionando do jeito que está, isso é uma coisa natural. Então, acho que, além dessas reivindicações, melhorar a iluminação, aquelas, com relação aos outros serviços públicos, eu gostei muito dessa ideia da instalação de uma administração regional, da ciclovia e também da discussão do planejamento aí na região, com, evidentemente, os técnicos, as autoridades e tal, mas também a sociedade civil. Então, eu já estou com as anotações feitas aqui para também inserir isso no nosso programa. Eu sei que estão terminando, desculpa que eu vou entrar atrás. É uma coisa que acontece na cidade inteira, mas eu vou falar só do nosso bairro, né? As questões das áreas de lazer irregulares que tem aqui no bairro, né? E elas não têm alvará, funciona ao lado de casas de residência, colocam som, aquele barulho todo, já existe leis, tanto federais como municipais, o problema é que a gente liga lá para o 156 e não acontece nada. Ninguém vem fiscalizar a área, saber se ela está no local indevido, se ela tem a documentação necessária, muitas não têm nem a documentação do bombeiro, a documentação do bombeiro, que isso é um tremendo perigo, e fica 200, 300 pessoas fazendo barulho com som alto, conversa do lado da sua casa, num lugar irregular. e você liga para o 156, eu não vou nem falar da polícia, porque a polícia é estadual, vou falar só da área administrativa, você liga para o 156, mesma coisa se você não ligar para ninguém, não acontece nada. Então, eu acho que a administração da cidade deveria dar um pouquinho mais de atenção, colocar pessoas com mais vontade nessa área, porque isso daí é qualidade de vida, você ficar em casa, no fim de semana, na hora de você descansar, você não conseguir nem ouvir televisão, que é o meu caso, apesar que agora, na pandemia, eles não estão fazendo. Mas, quando acabar a pandemia, vai voltar aquele inferno de novo. Vou ligar para o 156 toda semana, de sexta, sábado e domingo não vai acontecer nada. Deviam vir, dar multa, fazer exigir alguma coisa. Essa é mais uma reclamação pessoal do que mais que mais que acaba sendo na cidade toda isso, porque aqui no bairro nós temos diversas. Só na minha rua aqui, na minha rua tem duas. na rua, na frente da igreja, tem duas. Três, aliás. Três. Tudo em lugar irregular. A dona do Rio sabe disso, não é? É uma reclamação pessoal, mas ela se soma em uma reclamação geral, viu? Esse serviço aí, que precisa ser articulado com o corpo de bombeiro da polícia militar, o serviço do 156 do município com o corpo de bombeiro, não funciona em Ribeirão. Entendeu? Não é nem melhorar o serviço, é botar para funcionar. Essa queixa não é só sua, pessoal, não. Ela é geral. Esse serviço, ele não funciona. Ele existe só no papel para inglês ver. Então, já recebi várias dessas informações que têm a ver com cidade sustentável, meio ambiente sadio, sossego da pessoa, tem a ver com saúde, né? Então, nós também já estamos com isso aqui no radar. Essa reclamação sua não é isolada, não, viu? Boa noite. Obrigado, Machado. Obrigado, viu? Desculpa tomar o tempo de vocês aí, viu? Não tomando tempo não. Tamo junto. Valeu. Espero ter mais reuniões dessa. Vamos fazer. Você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar. que você pode contar. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.